Há apenas alguns ajustes a serem feitos no texto com relação à questão da legislação brasileira vigorar para que tudo aquilo que transitar pelo Brasil, for produzido no Brasil, esteja submetido obrigatoriamente, até por uma questão de soberania à lei brasileira. Aí tem um debate se é necessário ou não ter o data center para que isso aconteça. Esta é uma das questões que estaremos tratando na reunião agora. E tem ainda a questão do decreto, que há uma polêmica se é a Anatel, se não é a Anatel, mas o debate a respeito desta regulamentação também será ajustada agora à noite. Nós esperamos que com a reunião de hoje, e eu estou confiante nisto, pelos sinais apresentados por todos os partidos que participaram pela manhã e estão participando agora, que nós tenhamos plenas condições de votar a matéria amanhã. Tanto que o presidente da Câmara, o deputado Henrique Eduardo Alves, chamou reunião com todos os líderes, ministro Cardoso e eu, para amanhã podermos apresentar o resultado das negociações que evoluíram ao longo do dia, e desta forma nós podermos amanhã fazer a votação da matéria. Da nossa parte, é muito importante que nós tenhamos a apreciação da matéria o mais rapidamente possível, porque o Brasil vai sediar uma conferência internacional sobre a questão da internet no final de abril, e seria muito importante que nós tivéssemos a legislação já aprovada, até porque o Brasil cedia esta conferência exatamente pelo fato do debate, principalmente sobre a questão da neutralidade estar sendo feita com todo este vigor atualmente no Brasil. Ministra, o presidente da Câmara que alçou sua transferência para terça-feira da semana que vem, justamente devido às negociações que estavam ocorrendo hoje à noite, amanhã de manhã, ele falou... Mas amanhã cedo, amanhã cedo dá plenas condições de nós podermos fazer a votação, ou pelo menos iniciar a votação no dia de amanhã, e se for necessário, ir até a próxima terça-feira. Mas da parte, eu sei, querida, só que está na pauta, não sei, eu não conversei com ele. Ele também não conversou conosco para dizer que vai ser só terça-feira da semana que vem. Até porque ele sabia da reunião hoje, no final da tarde, como também ele mesmo nos convidou para amanhã, às 9 horas. Ministro, o deputado Moron falou agora, no final da tarde, que ele não abre mão da questão do decreto, de tirar isso do texto, ele não tira. A senhora está falando aqui que aceita negociar com o senhor. Não, 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 é porque tem uma sugestão, e é isso que talvez eles apreciem, de que seja um decreto, não abrir mão, obviamente, da prerrogativa da presidenta de regulamentar a legislação aprovada, mas há uma sugestão, e será apreciado, se é possível ou não incluir um decreto ouvido à Anatel e à CGI. Porque aí você pega, digamos, os dois polos do debate que tem sobre a questão da internet. Em relação aos servidores, o governo já admite a possibilidade de não ficar aqui, de não ter obrigatoriedade de ficar aqui? A questão que é inegociável em termos de governo é de que a legislação brasileira seja aplicada, e ela que tenha vigência sobre tudo que transita ou seja produzido aqui no nosso país. É claro que se você tem o armazenamento dos dados no Brasil, isto facilita. Agora, pode não ser uma obrigatoriedade para a vigência. Este debate será feito agora. Esse é um dos leitos principais dos partidos da base. É esse o ponto que o governo admite ceder? É uma concepção... Este é o debate que nós estamos fazendo com a base. E vai depender, obviamente, do resultado da reunião. Agora, para nós, eu volto a afirmar, há todo interesse em criar, por isso que estamos nos reunindo à noite, vamos nos reunir amanhã cedo, há todo interesse da parte do governo e a sinalização dos partidos, pelo menos dos que estão um pouquinho antes de eu sair ali para vir conversar com vocês. Todos os partidos ali presentes disseram, não, vamos votar. No limite, se for necessário, iremos até terça-feira da semana que vem. Mas é muito importante que a gente vote, até porque nós já temos medidas provisórias que começam a trancar a pauta. Então, qualquer comissão que aprove, e nós temos reunião de comissões de MPs amanhã, então, qualquer MP que seja aprovada, nós teremos mais um trancamento de pauta a partir já de terça-feira da semana que vem. Essa área técnica já tem um entendimento legal, temos que aplicar leituras sobre... Este é o debate que nós vamos fazer exatamente neste momento. Com a área técnica, se... Porque, assim, da parte do governo, o projeto que o deputado Molon está apresentando, o relatório, fruto da nossa negociação e da nossa posição oficial, era de que houvesse a obrigatoriedade do armazenamento no país. Houve vários questionamentos a respeito da real necessidade, da conveniência e das consequências, em termos, inclusive, de custos, do que significaria o armazenamento. É isto que vai ser debatido neste momento. Então, é uma discussão técnica, está sendo acompanhada pela equipe do ministro Cardoso, que foi quem monitorou todo o debate junto ao relator. O governo vai se enfiar no ponto de haver um decreto presidencial. Não, não abre mão. Nós temos a questão da neutralidade, que os partidos que vêm debatendo, que debateram hoje de manhã, estão aqui presentes, todos estão com posição fechada de defesa da neutralidade. Então, apenas esta questão aí da regulamentação, do decreto, se houve ou não houve, que eu acho que aí é um detalhe que eu acredito que seja possível de ser viabilizado, e a questão da legislação. Porque na questão da legislação brasileira, ela é imprescindível, ela é inegociável, porque nós já tivemos situações onde foi recorrido à justiça e nós estamos sujeitos à pena à legislação onde nós estamos sediados. E não disponibilizaram, tivemos que ter uma situação bastante delicada. A oposição argumenta que deixar o decreto seria dar o poder para o governo até de avançar sobre o conteúdo. Não, porque decreto não pode modificar o que está na lei. Decreto única, e se o decreto ferir a qualquer ponto estabelecido na lei, ele é passível de ser questionado judicialmente e de ser derrubado. Então, não existe essa hipótese de a regulamentação, tanto que boa parte da legislação que nós aprovamos sistematicamente, ela prevê decreto regulamentador. E, portanto, não existe esse questionamento, porque seria, inclusive, retirar uma prerrogativa que a Presidenta da República, como os governadores têm, como os prefeitos têm, de, por decreto, regulamentar a legislação aprovada. Aí, acho que fica mais numa questão quase que de debate político do que da legalidade e do usual que nós temos em termos de regulamentação de legislação. Legenda por Sônia Ruberti